E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera aqui no canal eu vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo CFG, entendeu rapaziada? Basicamente é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa muito, mas muito, mas muito legal pra vocês, mano Basicamente eu tava fazendo uma live recentemente, é... tô buscando ganhar skins, certo? E o que que acontece, galera? Eu peguei duas skins muito raras, que foi essa WP Falha de Contenção Filtested, né? Que tava na faixa de 300 conto e essa faca de 700, então deu em torno de mil reais, tá ligado? Em skins de CSGO, tá mano? Claro que eu fiquei muito feliz, se vocês quiserem assistir o último conteúdo de live Eu vou deixar salvo por um tempo, tá? Pra vocês, se quiserem assistir pode ficar à vontade, tá? E hoje galera, antes de tudo acontecer, eu queria falar pra vocês que nós jogamos com a CFG do Coldzera, né pá? CFG do Coldzera é muito, muito top mesmo, muito braba O Coldzera, pra quem não conhece, foi um dos melhores jogadores de CS Ele, tipo, foi campeão, né? E também teve vários títulos, aqui no Brasil ele ganhou no melhor do mundo, várias vezes E eu decidi trazer pra vocês um videozinho aí da CFG dele, beleza? Outra coisa que eu quero informar pra vocês, que eu joguei com essa AK aqui, mano Essa AK, youtube.com.br de CSGO Ela é uma AK Blue Laminator Factory New 0.05, muito bonita mesmo, tá? Com quatro adesivos da Cloud9, né mano? Eu particularmente amo essa AK, tá ligado? Então, ó, se esse vídeo bater 250 likes aí em 24 horas, eu vou estar fazendo um sorteio dela pra vocês Da Maniac AK Laminate, beleza rapaziada? É uma AK muito bonita também, tá com float excelente 0.18, se eu não me engano, é 0.18 Só você deixar o likezão, só se você se inscrever no canal E você vai assistir até o final, mano No final ou no meio do vídeo eu vou colocar umas palavras, tá ligado? Quem acertar já vai estar participando do sorteio, beleza? Então deixa o likezão, se inscreve no canal, tamo junto Tamo quase a 20 mil inscritos, se você é novato Já se inscreve, já deixa o like, é nóis Tamo junto Tô lendo um L, mano Ai Ai, peguei, ai L, L, L Ai, pegou L, pegou L Já levou Peguei Último L, último L Que isso, mano Lembrando, rapaziada, que eu vou liberar essa CVG quando a gente bater 200 likes Mano, essa é a meta, rapaziada Bater 200 likes aí Vocês se inscreverem aí no canal, eu já vou liberar ela pra vocês assim que possível, beleza? Vamos lá, vamos ganhar essa partida, né, rapaziada? Fiz algumas pequenas modificações aqui na CVG do Codezera Que eu fui abrir um pouquinho porque tava muito antiga, sabe? Então eu acabei dando uma melhorada aí, a CVG dele Vambora, rapaziada Vambora, vambora Começou, começou Agressividade, FPS alto, graças a Deus, né, mano? Só agradece Quando a gente jogava com FPS baixo, a gente lembra, né, mano? Os caras começaram a trocar bala ali, vou tentar trocar bala aqui também Tentar dominar a Noelle, velho Ah, mentira, mano, o cara me matou, velho Tem um meio, velho, tem um meio Tem um meio, tem um meio 150 Boa, meio, liga Tem um liga Liga e jungle, mano Boa, pegou a meada Jungle, nice, mano Puxar a rata aqui O que vai dar? Liga e desliga Liga e pra cá Tá Tem ninguém aqui, não Vamos dominar, guys Aqui, pá O que vai ter manotado? Mano, pode ter avançado o Costa, velho Boa, rapaziada Nice, mano Deu bom Começamos aí Voltemos, né, mano Voltemos aí Cara, eu tô gostando dessa sensibilidade Eu fiz um vídeo aqui no canal, rapaziada Pra vocês descobrirem a sensibilidade ideal pra vocês, tá ligado? Vou puxar uma WP que eu vou tentar trabalhar meio aqui E depois eu vou dar essa WP pra outra pessoa, velho, né? Muito importante Alinei O cara tentou fazer aqui O cara tentou fazer um bang aqui, mano Será que vai ter, velho? Janela Tô olhando o L, velho Ai Ai, peguei Ai L, L, L Ai Pegou o L, pegou o L Janela Peguei Último L Último L Que isso, mano? What the fuck, mano? O que que eu fiz nesse round, velho? What the fuck, mano? Nossa Eu vou até jogar de AWP de novo, mano Você tá doido? Eu virei o Fallen aqui agora, mano Eu caí de patente agora, mano Porque tá foda jogar solo, pai Você mata um monte Mas tô perdendo várias, tá ligado? Perdendo várias Não vou mentir pra vocês, não Não vou mentir pra vocês Peguei jungle Ai, tem dentro do Bomb, mano Dentro do Bomb, velho Default, default Nossa Tinha dentro do Bomb, mano Pegou o Bomb L, L último Boa, mano Aí, rapaziada Fiz o craftzinho também Da K Do DNX, né, mano? Mano, dá uma nota aí No chat aí, rapaziada Comenta aí o que vocês acharam Pelo esse kit Ô, vamos fazer um ZK aí, velho Fez mó cabecinha, hein? Fez mó cabecinha, rapaziada Mirou nessa sombra aqui, ó No meizinho dela Olha Vou bangar a Lúster aqui Pra você aqui, eu vejo Vai, 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 vai Banguei Banguei, Lúster Vai, vai Peguei Dando bomb, dando bomb, dando bomb, guys Aí esse cara só fica ruim, velho O cara já me pegou duas vezes Dentro do Bomb, mano Escondido Rapaz Safado Sem vergonha, mano Miserável, velho Boa, mano Nice Moca que passageita Mocai passagem E vambora, mano Vambora, velho Acho que não Cuidado com ele, velho Boa Tem L, velho Tem, pegou L Dentro do Palácio Tem um na bomba, mano Puxando TR aqui, viado Acho que os dois tá aqui, mano Flashback Miguei Tá aqui, tá aqui, tá aqui Boa, mano Boa Ai, palácio Nossa, mano Que bala, velho Que bala Que bala Pão, mano Jungle Tem Jungle Tem Jungle Ligou Jungle Ligou Jungle Última é Jungle Se for então Puxando Puxando A caverna Molotov A caverna A caverna A caverna Você ganhou certo Você ganhou certo Boa Boa Nossa, mano Os caras mataram tudo, velho É isso, mano 10-3, velho O jogo tá gerando, né, pai Não Os caras Tu tá de colete 2, velho Só eu que tô zicado No último Tipo, até os inimigos estão, velho Pontei, né Morto na caverna Morto na caverna Fhit Estou arruxando inimigo Vai roxando inimigo the 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 eu ia tentar matar os dois e pegar o rato ali né cuidado com o rato sobre o jungle velho carroça é essa não é e aí e aí e aí e aí e aí a nossa não time tá fortíssimo velho vamos ver a minha família tá fortíssimo não tirou um seu credo que play mano que partidinha mais não sei velho a partidinha muito forte velho jogamos muito cara ambas as partes jogaram bens velho mas nós cê tá doido mas vai bater 700 like aí nesse vídeo sorteio do setup 6 que ele é muito cara velho nossa senhora